Música Ai, andar andei Ai, como eu andei E aprendi A nova lei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Ai, do mar marujê Ai, eu naveguei E aprendi A nova lei Se a de terra que fique na areia O mar bravo só respeita a rei Se a de terra que fique na areia O mar bravo só respeita a rei Música Ai, voar, voer Ai, como eu voei E aprendi A nova lei A nova lei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Alegria em nome de rei Alegria em nome de rei Música Ai, eu partirei Ai, eu voltarei Vou confirmar Vou confirmar A nova lei Alegria em nome de rei Alegria em nome de rei Alegria em nome de Cristo Alegria em nome de rei 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 Amém.